O Ronaldinho Gaúcho perdeu o pênalti, mas a despedida de 2012 foi em grande estilo. 36 minutos do primeiro tempo. Jô recebe a bola na área e cai. Pênalti. Momento que a torcida esperava. Ronaldinho na cobrança e... Mesmo com a defesa, a torcida incentivou. Dentro de campo, ele fez de tudo para retribuir. Até que no segundo tempo... O jogo ficou empatado. Um escanteio para o Galo e Ronaldinho encontrou o Hever. O que faltava para o Camisa 49 deixar o campo ovacionado? Dizer a verdade, eu imaginava que seria bom, mas não dá um bom assim. Então é uma alegria muito grande. E poder dar essa alegria à torcida do Galo é maravilhoso. Torcida que esperava há muitos anos voltar a uma grande competição. Então com a minha chegada aqui, muita coisa mudou. A torcida se motivou e eu só tenho a agradecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.